Boa família! Quem tá aqui é o Lemas Scott, tá ligado? Pesadão pra vocês. Família, quero muito like nesse vídeo, like, like, like. E aqueles comentários daqueles fãs, tá ligado? Tá ligado? Comenta bastante lá, põe boa lemas, boa lemas, põe coração, põe o que vocês quiserem. Família, tô com um vídeo pesado pro canal, tá ligado? Minha mãe, ela tá com umas brincadeiras que ultimamente eu tô chapando com ela. Ela tá me trolando na privada, me colando na privada, ela faz tanta coisa comigo, tem vídeo que ela jogou balde d'água em mim. Família, eu tô surtado, eu não aguento mais ela me fazer esse vídeo comigo. E hoje eu resolvi fazer um vídeo top com ela, top. Ela tá lá na sala dormindo. E eu vou colar a boca dela com o Super Bond. Tem um pouco de Super Bond aqui que ela tinha colado na privada e sobrou, tava na geladeira. Ele tem. E eu vou passar na boca dela, que ela tá lá na sala dormindo. Vou colar a boca dela. Vai dar merda? Quer dizer, às vezes não. Foda-se. Porque não é que ela me colou, ela não ligou também se ia dar merda. Se vai dar merda, é melhor ainda. Eu vou colar ela na boca dela lá com o Super Bond. E na hora que eu colo a boca dela com o Super Bond, eu vou acordar ela. Se ela acordar, estiver acordando. E vai ser isso aí mesmo. Eu quero muitos dedos no... Quero muitos dedos dando like, tá ligado? Sem parar. É isso aí mesmo. Tamo junto. Quem tá comigo, comenta aí. Tô com você, Lema. Cê é o Zika, cê é o cara. Então bora pro vídeo. Tamo junto. Fui. Tô com você, Lema. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Tô com você, Lema. Tô com você, Lema. Tô com você, Lema. Já vou. Família, é o seguinte. Eu acabei de colar a boca dela com o Super Bond que vocês viram. E o Super Bond não seca, assim, dois segundos. Demorou uns dois minutinhos pra agir. E ela tá dormindo. Vai secar. Agora eu vou lá e vou esperar um pouquinho e vou acordar ela, tá ligado? Vai chegar lá. Eu quero ver como ela vai acordar com a boca grudar, tá ligado? Ela vai querer me matar, filha. Minha mãe vai ficar louca. Esquece que o pai é louco. Ah, é, eu não falei pra vocês, ó. Tem que ter água já no fogão, ó. Ó. Aqui, ó. Tem que ter água no fogão, ó. Tá vendo? Já coloquei ter água quente porque se grudar eu vou arrancar, né? Tá ligado? Agora que eu esquece. Eu sou louco. Eu não vou falar a verdade disso. Família, eu já volto. É o seguinte, eu vou lá agora acordar minha mãe. Já tô voltando. Eu vou lá arrumar a câmera lá na sala e vou acordar ela porque eu quero ver a pancadaria. Tamo junto. Esquece. Família, ó. Voltando com o vídeo, a água tá pelando. Família, eu vou mostrar a boca dela. Ó. Ficou até branca. E eu vou chamar ela agora. Mãe. Mãe. Ô, mãe. Acorda aí. Que que foi? Que que foi? Eu passei super bonde. Mãe. Mãe. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Continua. Mãe, você é doida, doida. Nossa, gente, olha aqui. Mãe, eu vou arrancar. Se fodeu. Calma, eu vou arrancar. Olha que medo. Mãe, eu vou arrancar. Olha aqui, família. Ela quebrou o vídeo. Mãe, para, para. Eu vou arrancar. Nossa. Eu vou arrancar. Mano, ela quebrou o vídeo da minha casa. Olha aqui. Mãe. Calma, tem água quente aqui, ó, doida. Rapaz, tá gravando aí. Nossa. Vem aqui. Manda saber que você mãe era doida. Será que você arrebentou? Tem água que... Pera aí, eu vou arrancar. Nossa. Tá gravando, é uma vergonha. Doida. Vai, vamos arrancar. Gente, vou parar de gravar que minha mãe surtou aqui, véi. Cê é doida. Olha lá. Vocês acham que eu tô mentindo? Olha lá que ela fez no Vitrô. Espanca, ó. Olha os vidros. Ó. Nossa, quebrou o Vitrô, mãe. Cê é louco, cara. Tamo junto, família. Tchau, galera. Mãe é doida.